MÚSICA E esta, hein? Líder ao contra-ataque para evitar surpresas e, praticamente ao mesmo tempo, um dos candidatos à vitória na volta passava um mau bocado. Tanto que, no fim, Alejandro Marque diria que está arredado da discussão da volta, com o Sporting Tavira concentrado agora exclusivamente em Reinaldo Nocentini. De repente, acabou o Alcatrão na corrida? Pelo segundo ano consecutivo, a volta entrou no famoso troço do Rally de Portugal, o salto da pedra sentada. Começavam as emoções. O Rui Sousa acelerou a máquina, escapou ao grupo de favoritos. Por que não tentar, aos 41 anos, a quinta vitória numa etapa da volta? Faltavam 18 quilómetros. Começou aqui uma espécie de contra-relógio individual. Depois, seria sempre a descer até Fafa. Será que dava para chegar sozinho? Se é verdade que nem todos tinham a preocupação de ganhar, havia outros para quem as bonificações da chegada seriam preciosas. A vantagem começava a ficar mais curta à medida que terminavam os quase 183 quilómetros iniciados em Braga. Mas deu. Deu para Rui Sousa, da RP Boa Vista, chegar e amar a volta. Discutiu-se o sprint entre Vicente Garcia de Mateus e Noscentini, mas o foco foi este mar de emoções que tomou conta de Faf. Vieram as lágrimas, os abraços, os beijos, uma vitória emocional, uma vitória sentida, que transbordou para todos os que viveram e viram estes momentos na sala de visitas do Minho. Alarcón continua amarelo, Noscentini está a 24 segundos e Vicente Garcia de Mateus, ao fazer a segunda posição, pelo segundo dia consecutivo, passou a ser líder dos pontos e trepou para a quarta posição da geral, atrás da Maru Antunes. Agora vem aí o dia de descanso, estão cumpridos os primeiros 1.100 quilómetros da 79ª Volta a Portugal-Santander-Tota. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto